Não, é o... Não, é o... É o Daí, é o Daí? É o Daí? Golaço, é uma pintura. Vou procurar saber direito quem fez o Guaiá. Golaço, golaço. Ô, Tô, ô, Tô. Que é você que tá no décimo seis do jogo? Que é você que tá no décimo seis do jogo? Pois, mano. É o Leandro, o Leandro, o Leandro. Golaço, o Leandro, o Gordo de Plata. De todas as partes. Sem dúvida, do Ojo do Tambaú, né? O Ojo do Tambaú. Vai, Bartinho. Vai, Bartinho. Tem que soltar a bola, tá? Segurando demais a bola. Fica difícil, né? Falta... Se levou de outro. Eita! A banda... Eita! Bem, láço! Coinc heißo, girl! Bem, láço! Bem, láço,sheia, meu irmão! De um partido no meio do campo, a equipe de trabalhara. Tinha quando jalina, não! Quase... Quase! Tem que memerograma! De um ato e placa, falado! Diga lá, com 5 pardas! Ai, é? Para ficar... na história do jogo de Chile. Fique chocho é... Tinha, que? É o seu lado, hein! O meu amém! I dial Clara?